Muita tristeza e comoção no velório de Brunielle Oliveira que reuniu amigos e parentes para o último adeus a jovem de apenas 17 anos no bairro São Lucas em Cachoeiro. O corpo foi velado no centro comunitário e levado para sepultamento às 9 da manhã. O cortejo atravessou toda a cidade até o cemitério do bairro Coronel Borges. A Francielle foi a primeira a receber a notícia da morte do casal. Eu tive a triste incumbência de ter que avisar os familiares, né? Então eu entrei em contato com o padrasto através de uma vizinha porque eu também passei mal na hora que eu soube e avisei a ele para ele avisar a mãe, não é isso? E infelizmente a gente hoje está aqui por causa de irresponsabilidade de duas pessoas que estavam embriagadas e ceifaram a vida de dois jovens que tinham tanto para viver. Na hora do sepultamento do corpo de Brunielle, muita tristeza, mãe se despede da filha em momento de absoluto silêncio, dor e revolta pelo acidente que tirou a vida de dois jovens. São jovens e foi cortado um sonho de uma adolescente porque se ela tivesse cometido imprudência a gente poderia investir nesse sentimento, né? Mas a gente vê que não foi imprudência dela, né? Pessoa advogada, outro engenheiro, pessoas de bens. Acabaram com a minha vida, a minha filha, pegaram ela por trás, foi dois atropelamentos num só. Poxa, isso vou falar agora para vocês, pelo amor de Deus, vocês que são políticos, vê isso que está acontecendo para não acontecer mais. Minha filha só tinha 17 anos e ela ia fazer 18 agora em julho. Brunielle e o namorado Kelvin Gonçalves dos Santos, de 23 anos, morreram quando seguiam de moto de Vila Velha para casa, pela terceira ponte, após passarem algumas horas na casa da mãe de Kelvin. Eles foram atingidos por dois veículos que seguiam em alta velocidade. Segundo a polícia, batiam racha. Os veículos ficaram destruídos. Com o impacto, a moto do casal ficou presa às ferragens de um dos carros. O advogado Ivomar Rodrigues Gomes Júnior, de 34 anos, e o estudante de engenharia Oswaldo Venturi Neto, de 22, eram os condutores dos dois veículos. Para a família, fica a revolta e o pedido de justiça. O que a gente pede é simplesmente só a justiça, que a justiça seja feita, que esses rapazes, eu não sei nem quem que é, que eles não fiquem impunes para poder assassinar outras pessoas inocentes. Porque a minha filha era uma menina nova e simplesmente, né, ela não estava fazendo nada de errado. Ela só saiu para poder lanchar e ver os caras e tirar a vida da minha filha. Eu só quero justiça, só peço só justiça. Eu não tive muito tempo para conviver com ela, mas eu vou guardar muitas lembranças boas que eu tive em alguns momentos com ela, porque foi muito duro. E a única coisa que eu quero que faça pela minha irmã e pelo namorado dela é justiça, justiça, porque a família não quer deixar se impune.